E aí rapaziada, beleza? Aí ó, camisa do goleiro do Potiguar de Gorras Novos Vamos acompanhar o jogão Só pra dizer a vocês que Potiguar contra a equipe do ABC Creio que a torcida vai fazer a parte Parte dela Tá aí a camisa de goleiro de 2009 Que foi um dos goleiros L. Nelson, entre outros goleiros Wilson Olheiros que brilharam na equipe do Potiguar E agora com o nosso goleirão Aleph Sem contar o Thiago também da segunda divisão Então galera, vamos lá pra o videozão Torcer pro nosso Potiguar Duas camisas aí pra dar sorte E é isso, tamo junto, bora lá Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL